Boa tarde a todos que estão assistindo agora, o bom dia, boa tarde, boa noite a quem assistir em outros horários. Estamos de volta aqui com Arte ao Vivo, Desconstruindo o Espetáculo, que deveria ter acontecido na semana passada e não aconteceu porque eu fiquei doente. Calma, fiquei doente, não foi porque estivesse com Covid, nada disso, graças a Deus, eu tive o que parece ter sido uma infecção intestinal, algo assim, mas que me derrubou e eu não consegui fazer essa live que eu faria na semana passada, que estava programado para a semana passada. Essas coisas de doença sempre desordenam, desconjuntam um pouco a nossa vida, então algumas das coisas que estavam previstas para essa semana, para o canal, não acontecerão. Por exemplo, o tradicional programa de sexta-feira, som em movimento, não vai acontecer, deve acontecer na semana que vem, mas nós teremos amanhã, nessa parte dos avisos, já vou fazendo o aviso, nós teremos essa quinta-feira, às três da tarde, a estreia do, que nesse mês será Perfolatino, que será a entrevista com o performer venezuelano, performeiro venezuelano, artista Inácio Pérez Pérez. Eu estou entrando um pouquinho atrasado aqui também, porém, uns quatro minutos atrasado, porque eu estava aqui saboreando uma maravilha, essas coisas de pandemia, estava aqui provando um pastel muito saboroso, e por isso eu atrasei um pouquinho. É sempre bom lembrar, lembrar, botei a marquise aí, que o canal Arte ao Vivo é um projeto de extensão do SECULT, Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da Universidade Federal do Reconcampo da Bahia, e que, portanto, e para situar vocês, esse é o programa número 11 da série Desconstruído Espetáculo, que eu comecei na segunda fase do ano passado, do canal Arte ao Vivo, e que está prestes a terminar. Eu quero, justamente agora, compartilhar com vocês uma tela que vocês já conhecem, que é a linha do tempo dessa série que nós estamos fazendo. Como vocês sabem, nós viemos lá desde os gregos falando, falamos disso aqui tudo, dessa primeira parte, eu não vou voltar isso novamente, nós estamos situados agora justamente onde está escrito aqui Espetáculo moderno, vanguardas contra teatro. E a gente ainda estamos fazendo a segunda parte disso aqui, eu ainda tenho que falar sobre o anti-espetáculo do Guy Debord e outros autores, eventualmente, que falam contra a ideia de espetáculo na segunda metade do século XX, vou explicar isso depois, e aí a gente vai dar algumas características das perguntas do pós-dramático e do espectador emancipado. Isso aqui eu estou mostrando para vocês, principalmente porque talvez algumas vezes dê uma congelada na minha imagem e o meu computador não anda muito bom. Eu estou mostrando isso principalmente para vocês porque eu considero que nós estamos próximos de concluir essa segunda fase de Desconstruindo o Espetáculo. Isso faz parte dos avisos que eu queria fazer, que o canal vai entrar em férias agora no mês de julho, e nós vamos proceder à nova reformulação do canal. No mês de agosto nós vamos comemorar um ano de canal Arte ao Vivo, um ano desse projeto de extensão que será renovado. A gente vai solicitar a renovação do projeto de extensão, tenho certeza que vamos conseguir e vamos começar com muito boas novidades. Eu já estou com várias ideias aqui, inclusive novidades que incluem a possibilidade das pessoas se inscreverem, pessoas de fora inclusive, não só daqui da UFRB, mas principalmente os alunos da UFRB se inscreverem para obter certificados das atividades aqui do canal Arte ao Vivo. Então aguardem porque no mês de julho nós estaríamos em férias, mas em agosto voltamos com muitas novidades. E durante esse mês de junho ainda faremos mais uma dessas, falando especificamente dessa série Desconstruindo o Espetáculo, como eu mostrei antes, faremos mais um programa, que vai ser o programa 12, sobre essa questão dos contestadores da ideia de espetáculo, e o programa 13, que finalmente concluirá, em que eu vou voltar ao lema para falar de algumas características do pós-dramático, e algumas características, ou seja, apontar alguma coisa que eu vou falar aqui também hoje, quer dizer, falar do declínio do espetáculo, do fim do espetáculo, não significa falar do fim do teatro, obviamente, o teatro na verdade está num processo profundo da transformação, mas o teatro entra aqui apenas porque ele se conecta com, principalmente no Brasil, eu vou explicar isso mais uma vez, a nossa ideia do que é espetáculo. E eu estou tentando demonstrar para vocês que a partir da segunda metade do século XX começa um processo longo de afastamento, como eu disse aí na explicação do vídeo, entre teatro, espetáculo, por um lado, que vai construindo uma nova forma de se construir como comunicação poética, e, de outro lado, espetáculo que vai declinando porque vai se miscuindo no próprio cotidiano, na nossa existência espetacularizada. Aí vem em nosso socorro um pouco do Guy Debord, um pouco do Gilles Lipovetsky, um pouco do Jean Serrois e toda essa ideia da própria banalização do espetáculo dentro da nossa vida. Isso é uma coisa que, ao mesmo tempo, não é nada para se comemorar, porque isso significa que algumas das práticas artísticas que pertencem ao universo popular estão sendo completamente assimiladas pelo capital, e é difícil prever agora o que virá disso aí, mas certamente a gente vai ter grandes transformações. De qualquer forma, a gente tem, por outro lado, o contraponto disso, que é a intensificação da necessidade da presença, que é isso que eu já venho falando desde o início dessa série. Para quem quiser saber e que não estiver entendendo, está chegando agora e não está entendendo o que eu estou falando, isso está em todos os programas anteriores dessa série, desde Desconstruindo o Espetáculo 1 e, se quiser também voltar mais atrás, desde os primeiros programas da série Arte ao Vivo. Então, na verdade, a gente tem aí duas partes que se complementam, né? O desenvolvimento da ideia de uma arte ao vivo e o desenvolvimento da ideia da Desconstrução do Espetáculo. Bom, vamos voltar então ao Hans-Tiss Lehmann e hoje eu vou fazer algumas observações mais detalhadas em relação ao que ele e todos os autores, de certa moda, apresentam como sendo o momento em que o pós-dramático se instaura, que tem que ver com o período das vanguardas da primeira metade do século XX. Isso é uma periodização que fica muito clara, né? Na primeira metade do século XX há um processo inicial de desconstrução do drama, que vai se aprofundar a partir da segunda metade do século XX, e que coincide com alguns acontecimentos que ele chama genericamente, isso começa na página 85 do livro dele, ele chama de neovanguarda, né? Esse é um termo bastante complicado, na verdade, porque difícil, mas esse termo já foi aplicado, inclusive, a acontecimentos que seriam, na sua época, acontecimentos de vanguarda, como, por exemplo, a poesia concreta, que depois foram tratados como neovanguarda ou pós-vanguarda. Isso tudo vem dentro de um debate maior, que é muito quente ainda hoje na Alemanha, que é o debate do pós-modernismo. Ele é muito quente porque você tem uma figura como Hans-Juggen Habermas, ligado à famosa escola de Frankfurt, e que foi um dos protagonistas desse debate nos anos 80, 70 e 80, e para nós aqui entre os anos 80 e começo dos anos 90. Isso gira em torno, portanto, de um outro pós, que é aquela história do pós-modernismo. Para os efeitos do que o Lehmann fala, a ideia dele de neovanguarda tem que ver com as transformações que ele diz que são tentativas experimentais, ainda que tímidas, que acontecem nos Estados Unidos, segundo a visão dele, tá certo? Com caminhos inteiramente novos no teatro, trilhados pelo Black Mountain College. John Cage, leia-se John Cage em Mercy Cunningham, e Alan Capro, como ele diz aqui, é uma forma que a tradução encontrou, diz que John Cage, Mercy Cunningham e Alan Capro entravam em cena. Esse entrar em cena já é um pouco irônico, eu não sei se eu não consitei o original em alemão, mas eu tenho uma certa intuição de que não é exatamente assim que o Lehmann vai tratar essa situação, ele não faria, me parece, esse tipo de ironia, eu acho que é bem mais a expressão escolhida pelo tradutor, Pedro Susequinde, mas isso significa o seguinte, que ele entende que os acontecimentos, como por exemplo, o acontecimento descrito aqui pela Rosely Goldberg na arte da performance, como o primeiro marco inicial do happening, que também é bastante discutível, que seria o evento sem título de John Cage em 1952, marcaria então esse começo de uma nova possibilidade do teatro. Eu reluto muito em dizer isso, porque eu acho que ele é um começo do happening, que já não é a mesma coisa que o teatro, mas geralmente os historiadores de teatro tomam isso como acontecimento cênico, vamos dizer assim, e nesse sentido eu estou disposto a assumir essa possibilidade. A parceria de John Cage e Messi Cunningham é que se caracteriza, entre outras coisas, pela separação entre o que é cênico e o que é musical, quer dizer, Messi Cunningham é aquele coreógrafo, bailarino e pensador, principalmente, que constrói um pensamento do corpo dissociado da música, e nisso tem a grande parceria com John Cage, que é o músico. E, por fim, ele menciona o Alan Kaprow, que é quem vai fazer os eventos sem título, que vai criar situações que não são para ser propriamente assistidas, mas é claro que todo o povo de teatro entendia que aquilo, e é compreensível que isso acontecesse, que aquilo era algo para ser assistido. De outro modo, também pode-se dizer que quem ia à galeria que não tinha um background de teatro, mas de artes visuais, entendia que aquela situação se configurava meio que teatralmente. É o caso, por exemplo, do Vitor Conte, que se recusa a aceitar o termo performance justamente por causa dessa alusão ao teatro. Então, com tudo isso, eu quero dizer que o que Lehmann está assinalando é que há uma profunda transformação em curso a partir já dos anos 50, que a mudança se dá a partir dos anos 50, porque ele está dizendo nesse parágrafo antes que quando a Alemanha sai da Segunda Guerra Mundial e no processo de reconstrução, ela se volta para uma coisa muito conservadora. Ele menciona, inclusive, o teatro de Gustav Hundgens, ou seja, um teatro tradicional e, sobretudo, uma coisa que é bem alemã, que é a tentativa de esquecer o passado político e refletir sobre a cultura. Eu acho que é bem isso. Então, acho que o diagnóstico dele, em princípio, é da seguinte natureza. Não é na Alemanha, e ele é um autor alemão falando principalmente do seu contexto, mas não é na Alemanha que as transformações vão se dar, as transformações vão vir de outros lugares. No final da década de 50, começa o estouro internacional. Isso são palavras dele. É dada a largada não só para a vanguarda, como também para a cultura pop, que envolverá todos os campos da vida privada e pública. Eu acho que é muito interessante esse diagnóstico. Não é feito muito frequentemente pelas pessoas. A aparição desse novo fenômeno, que é um fenômeno destinado à inclusão no consumo das parcelas jovens da população, que até então não eram vistas a sério, como pessoas a quem se destinasse a alguma espécie de mensagem publicitária, e que passam a ser um mercado. E isso acontece também por um movimento que vai construir aquilo que a gente chama de rock and roll. A gente chama, porque na verdade foi alguma coisa que derivou de uma expressão, como várias outras que já existiam anteriormente na música negra, e na prática significa um desenvolvimento de coisas que já estavam presentes na música negra, dos negros segregados dos Estados Unidos pelo regime do apartheid. Essa história já está contada, não vem ao caso a gente desenvolver isso aqui. Mas aquilo que talvez aos brancos tenha aparecido como uma espécie de espetáculo era, na verdade, parte componente essencial da vida da população negra dos Estados Unidos. Então, eu acho que aí tem um dado muito importante também, porque começa uma nova era, uma nova era em que porções consideráveis de uma produção cultural que estava excluída por princípio de legitimidade passa a ganhar aos poucos essa legitimidade. Ele cita claramente que com o rock Chuck Berry, Elvis Presley, enfim, também com aqueles brancos que também se incorporam à estética do rock and roll, pela primeira vez na história é produzido uma música que se destina, expressa exclusivamente aos jovens. Mas o que interessa a ele, sendo autor de teatro falando aqui, é que se constrói uma cena, um tipo de cena nova, porque é feita em palcos e tal, e que expressa um novo conteúdo que não é nada do que existia anteriormente, que não é ópera, que não é concerto, são concertos feitos com instrumentos eletrificados, é uma coisa totalmente inovadora para o mundo, digamos, europeu, que é essa tal da cultura dos jovens, a cultura jovem. E isso, evidentemente, repercute na Alemanha, aliás, sem mencionar, ele não chega a mencionar o fato de que a Alemanha foi, durante muito tempo, celeiro de bandas inglesas que iam tocar, como o caso mais conhecido dos próprios Beatles, que tocava em Hamburgo. Ao mesmo tempo, nesse contexto, passa a haver no campo de teatro uma recepção empolgada para alguns marginais, como Samuel Beckett, como Eugênio Ionesco, quer dizer, um irlandês, outro romeno, Jean-Paul Sartre e Camus, como reação a um teatro cultural totalmente enrijecido, segundo ele. E aí é uma confluência também, segundo ele, entre a filosofia e o teatro, com aquilo que ficou conhecido como teatro do absurdo, que é muito mais uma expressão criada por críticos, e o existencialismo, que era presente muito fortemente nesse contexto. Então, a gente pode falar de uma espécie de constelação de acontecimentos da cultura dessa época, que todos vão sendo progressivamente, vão construindo progressivamente um quadro de transformação profunda. Surgiu nos anos 60, quando a gente fala de década de 50, é preciso a gente pensar também que há uma aceleração do tempo, a partir dos anos 50, e chega-se rapidamente à segunda metade do século XX, nas últimas quatro décadas do século XX, que são absolutamente surpreendentes em termos da acumulação de transformações, inclusive no campo da cultura e principalmente. Surgiu nos anos 60, culminando no movimento de 68, um novo espírito de experimentação em todas as artes. Esse espírito de experimentação nós conhecemos muito bem, o Brasil contribuiu numa época, hoje vista como uma época dourada, um período brilhante, gerações sucessivas brilhantes no Brasil, contribuiu com a Poça Nova, contribuiu com a poesia concreta, contribuiu com a renovação arquitetônica de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, com a construção de Brasília. Então, é uma época muito brilhante, efetivamente. Ele fala de algumas coisas do estilo teatral, como estilo de Bremen, dirigido por Kurt Hübner na Alemanha, fala alguns nomes que a gente conhece pouco aqui, e assinala que 69 teatros vai para Berlim, e durante décadas faz ali um teatro com repercussão internacional. Nenhuma palavra sobre aquilo que Brecht está fazendo no lado oriental, mas daqui a pouco isso vai aparecer também de alguma maneira. Nos Estados Unidos, concentrava-se em atividade uma vanguarda criativa multiforme. Nas artes plásticas, no teatro, na dança, no cinema, na fotografia e na literatura, que se tornou a comunidade artística, na qual a atitude de ultrapassar as fronteiras entre as artes constituiu uma regra, de modo que o teatro convencional dava a impressão de estar coberto de poeira. Isso é bem verdadeiro. Num movimento que começa na Europa, na França, assim, por exemplo, com o Pierre Restani e os Neorrealistas, isso vai se espalhando pelos Estados Unidos, com o grande boom da pintura nos Estados Unidos, depois a construção, isso não é à toa, a construção do Museu de Arte Moderna, a consolidação do modernismo nos Estados Unidos, visto terem chegado nos anos da guerra dos artistas que fizeram parte da vanguarda europeia. Além disso, há uma consolidação de novas gerações, há o aparecimento de novas gerações, e aparecimento, inclusive, de novas gerações que constroem um novo underground, que já existia, por exemplo, em Nova York, no Village, mas que logra ter um desenvolvimento tremendo. No Village moraram, por exemplo, E. Cummings, Gertrude Stein, mas, a partir dos anos 60, isso passa a ser uma espécie de zona livre para todos os artistas interessados em fazer alguma coisa que realmente mudasse ou fizesse a diferença. Então, aquela região em torno da Washington Square e Nova York torna-se um epicentro de produção de coisas que reverberam mundialmente, além da própria hegemonia dos Estados Unidos, a partir de então, tanto político-economicamente como culturalmente. Há uma aparição do que ele chama de arte ambiental, que ele não deixa de lembrar que tem origens remotas na arte europeia, principalmente na arte do Kurt Schwitters, do Mertz, e se aproxima da obra da cena teatral conceber uma integração da presença real do observador Rauschenberg. Na verdade, a ordem do dia nessa época é a integração entre as artes. É muito comum o trabalho cooperativo entre artistas visuais, artistas de teatro, artistas da dança. É o famoso caso, por exemplo, do Robert Rauschenberg com John Cage, com o Messi Cunningham, mas também há vários exemplos disso. E a gente deve lembrar que 1966 é o ano em que Dick Higgins solta o seu texto sobre a arte intermídia. Então, a ideia da intermedialidade ganha uma consolidação muito forte. e realmente a conversa da época era essa, de você criar diálogos entre as artes e o trabalho coletivo e colaborativo. Cita ainda os empacotamentos do Cristo e de Jean Claude, como obra de um grande fluxo de visitantes. que fala da action painting, que são coisas que têm tempos diferentes. Eu acho que ele passa, às vezes, um pouco no lema, muito frequentemente ele passa como um raio por cima de coisas que são muito relevantes. Mas lembra do Ives Klein, que ele apresenta como diretor, usando o conceito de teatro, das antropometrias. Na verdade, ele coordena uma situação que não é uma situação pensada para ser propriamente cênica, mas uma situação de criação. Nesse sentido, eu acho que o Restanin entendeu melhor. Era a tentativa de se aproximar das materialidades mesmo, quer dizer, os corpos mergulhando na tinta e se imprimindo na tela, e isso requeria um determinado estado. No fundo, é a compreensão que, nesse momento, as artes visuais têm, o teatro deixou para trás e perdeu, da própria questão da ritualidade da obra de arte. E fala, então, do happening, sobretudo do caso do acionismo viennense, que ele deveria dedicar um pouco mais de atenção, porque fala disso no meio de uma frase na qual ele também vai falar do Richard Scheckner e do Dionísio em 1969, em que os espectadores eram convidados a entrar em contato corporal com os atores, aquilo que, anos mais tarde, Jacques Rancière vai entender como partilha e vai dizer que é a pré-história daquilo que ele chama do espectador emancipado. Então, há uma emancipação do espectador, há um entendimento, inclusive, de que essa ideia espectador não se sustenta mais, porque espectare quer dizer ficar num estado de, como tem outra palavra dessa mesma origem, que diz de expectativa, de espera, né? E esse estado de espera, de expectativa, é um estado que só foi, a gente vai falar disso daqui a pouco, só foi ainda encarecido num processo de transformação ainda de certas vertentes alternativas do teatro moderno. Estou me referindo especificamente aos Kachlemer, depois a gente vai falar disso. Mas esse espectare não existe mais, quer dizer, essas pessoas que vão ao evento são convidadas aí a uma espécie de celebração coletiva. É nesse sentido que começa a nascer, e, efetivamente, eu acho que poucos no mundo conseguiram realizar isso plenamente como teatro-oficina no Brasil. Por outro lado, tem uma outra vertente que emerge aí, que é a questão do absurdo, do nonsense do teatro do absurdo, que, como ele diz, permanece intacto o característico encadeamento do teatro dramático de predominância do texto, conflito de personagens, totalidade de uma ação, por mais grotesca que ela seja, e figuração do mundo. Quer dizer, há uma narrativa, há esse encadeamento de diálogos e tudo, o que muda é que o que você está vendo parece não fazer sentido algum, parece que as pessoas estão agindo como se estivessem numa atmosfera de sonho, como, aliás, Jean Cocteau já tinha feito nos seus filmes, O Sangue do Poeta, Orfeu. Isso já estava presente no filme de Bunhal com Dali. Ou seja, os surrealistas já tinham construído essa atmosfera de sonho ou pesadelo e que o teatro do absurdo só empurra para diante. Quando a gente pensa no caso de Onesco, que escreveu muito, muito jovem a sua primeira peça, Cantora Careca, e que é uma das justificativas para essa denominação teatro do absurdo, a gente vê que, na verdade, a situação é uma situação do teatro burguês tradicional e o que muda é que as pessoas falam coisas totalmente desconexas, ou agem de forma imprevisivelmente desconexa. É como se essa situação do limite do absurdo tivesse entrado na situação. E ele cita um grande autor, um autor que deveria ser mais lido hoje em dia, que é o Martin Essling, que faz uma leitura já canônica do teatro do absurdo, e que menciona algumas coisas do Essling. Por exemplo, não há nenhuma ação ou intriga digna de notas, as peças normalmente não apresentam quaisquer figuras que se pudesse chamar de personagens, às vezes sim, apresentando-os antes algo como marionetes, com frequência não tem nem começo nem fim, em vez de espelhos da realidade, mas parecem imagens espetaculares de sonhos e temores, sendo muitas vezes constituídas não de réplicas, fluentes e diálogos burilados, mas de balbucios sem coerência. Isso não é novo nesse tipo de teatro, porque o teatro moderno de vanguarda tinha produzido coisas assim, você encontra coisas assim, e o próprio Mehroud tinha feito experimentos nesse sentido. No teatro, por exemplo, de vanguarda russo, nos anos 1920, você encontra isso, por exemplo, na forma com que um... Estou tentando achar aqui a página dessa história, na forma que um encenador alemão fez a encenação de uma peça de um autor russo, Karel Chapek, que se chamava Rossum Universal Robô, eu falei disso inclusive aqui numa outra live, esse diretor é o Friedrich Kiesler, diretor de entretenimento, que resolve montar em 1922 a peça Rossum Universal Robô, é Rur, R-U-R, do autor tcheco Karel Chapek, no Teatro Anko Fustendão em Berlim. E essa montagem, segundo nos narra Rosely Goldberg, é uma montagem muito surpreendente, não só pelo uso dos atores em atuação, quase como se eles estivessem funcionando como bonecos, mas também pela ferrir, pela multiplicidade de elementos usados em cena. O Karel Chapek montou uma... Embora não tivesse nenhuma relação com a Bauhaus, onde estavam fazendo experimentos de uma espécie de teatro abstrato, que usava formas e luzes e não propriamente atores, às vezes sem ator nenhum, o Karel Chapek, embora não tivesse relação com isso diretamente, ele criou um palco espacial e com isso, com a produção de Rur, passou a desfrutar de considerável reputação. Além disso, em 1924, ele organizou em Viena o primeiro festival internacional de teatro e música, vejam só, que incluía muitas produções e conferências de importantes performers e diretores europeus, entre os quais os da Bauhaus. Essa relação entre teatro e música foi desenvolvida no nível da dança, com o Kandinsky também, além do Oscar Schlemmer. E isso também acabou gerando uma prática que iria reaparecer nos anos 70, nos shows de rock, algumas bandas usando recursos visuais, de iluminação, de efeitos. a começar pelo Pink Floyd, que já em 1968 e 1969 tocava totalmente oculto da visão da plateia, porque sobre ele não havia luzes, se projetavam, na verdade, efeitos psicodélicos sobre a banda. Para a peça de Tchapek, Kistler introduziu o que havia de mais avançado na estética da era mecânica. A peça em si propunha a fabricação de seres humanos como método mais eficiente para chegar a uma sociedade futurística. Eu comentei isso aqui em algumas lives, particularmente numa sobre France Kafka da série Monstruário. Vou deixar o card aqui com a referência disso. Depois, quando o vídeo for para o YouTube, ele vai ter essa... Eu vou colocar... Eu estou anotando aqui o ponto do vídeo para colocar a referência do vídeo do programa Monstruário em que eu falei sobre Kafka e aí eu falei sobre a história do automato e do robô e falei sobre essa montagem. O inventor, seu laboratório e a fábrica, um inventor de robôs, né? Em que havia uma linha de produção de humanos, bem como um sistema de triagem que permitia que o diretor da fábrica só admitisse a entrada de visitantes desejáveis na organização secreta, foram interpretados por Kistler em um palco cinético. Rour ofereceu-me a oportunidade de usar, pela primeira vez no teatro, um filme em vez de um pano de fundo. Ele acreditava que era a primeira vez, mas os russos já tinham feito uso de filmes no teatro. E eu devo notar que isso não passou desapercebido depois, anos mais tarde, de modo que a montagem de Luiz Antônio Martínez Corrêa em 1979 para o Percevejo de Mayakovsky, que levantava toda essa história de uma espécie de teatro construtivista, mecanizado, etc., fez uso disso. Então, a montagem tinha filmes, filmetes que foram feitos para serem projetados em 16mm. Naquela época, os projetores de vídeo ainda não estavam com qualidade para que pudessem ser usados nessa finalidade. Hoje é muito comum você ver qualquer apresentação de teatro que use projeção, mas naquela época era projetor de 16mm mesmo. E era uma trabalheira tremenda. Isso foi usado antes do próprio Luiz Antônio Martínez Corrêa, no Teatro do Sino. Eu assisti isso em 1979. Isso foi usado muitas vezes pelos russos e não tantas vezes ou quase nenhuma vez na Europa. Mas na Alemanha, em Berlim, na Alemanha, o Friedrich Kiesler usou. Kiesler construiu um grande painel quadrado que ficava no meio do pano de boca parecendo um telão. O painel podia ser aberto por controle remoto de modo que, não um controle remoto desse que a gente usa hoje, claro, mas um controle à distância de modo que, quando ele apertava o botão de uma mesa, o painel se abria e o público via dois seres humanos refletidos e um jogo de espelhos no fundo do palco. Após suas dimensões reduzidas pelos espelhos, os personagens que observavam a fábrica de fora recebiam permissão para entrar e a coisa toda se fechava e a imagem desses personagens, pequena na projeção, incidia sobre eles já andando pelo palco em tamanho real. Isso para citar apenas uma das coisas que foram usadas. Aqui está uma imagem que vocês podem encontrar no livro da Rosalie Goldberg, A Arte da Performance. Aqui está uma imagem, eu resolvi não procurar isso aqui porque também não era de tanta relevância assim, uma imagem da peça. O Friedrich Kiesler arrumou um problema, segundo nos conta aqui a Rosalie Goldberg, com a própria prefeitura, com a própria municipalidade, porque ele usava, puxava uma quantidade de eletricidade absurda para a época, para a peça, o que provocou diversas vezes incêndios, princípios de incêndios, então tinha esse caráter também de uma coisa escandalosa. Sobre tudo isso, o Lehmann passa como uma bala, não comenta, não entra em detalhes, nada disso. Então, essa vetusta tradição das marionetes, que eu também, quando falei lá sobre os autômatos, mencionei que remonta a um autor do século XIX, do romantismo alemão, aliás, do século XVIII para o século XIX, Heinrich von Kleist, e o seu famoso conto, ensaio sobre o teatro de marionetes, essa tradição tão séria, ele deveria desenvolver mais aqui, para o bem da própria argumentação dele, mas não faz o livro, já é bastante longo, então. Mas ele quer chamar atenção para isso que o Wesley fala do comportamento de marionete, os balbucios sem coerência, etc., ideias que já estavam numa certa concepção de teatro europeia e que vão informar, por exemplo, o Eduardo Gordon Craig e vários outros autores nessa linha. A falta de sentido é aquilo que chama mais atenção no entorno do teatro absurdo. A atmosfera da qual vive o teatro do absurdo é fundamentada em uma visão de mundo em termos políticos, filosóficos e literais, a experiência da barbárie do século XX, o potencial fim da história tornada real, que é Hiroshima, as burocracias sem sentido, a resignação política. Quer dizer, o impacto de acontecimentos como Hiroshima também são importantes. Ele vai reiterar isso novamente quando ele menciona o doutor fantástico de Stanley Kubrick e o sentimento de angústia metafísica em fase do caráter absurdo da existência humana. O teatro pós-dramático dos anos 80 e 90, que se apresenta na dissolução das certezas universais, não há mais nenhum problema metafísico da angústia, mas um dado cultural previamente estabelecido, uma espécie de cinismo. Para alguns autores do pós-moderno isso designava uma espécie de cinismo. O teatro absurdo, assim como o de Brecht, pertence à tradição teatral dramática. Ele não sai desse esquema dramático, mas constitui um passo para o teatro pós-dramático que só é dado quando os recursos teatrais se encontram para além da linguagem, que é o caso, por exemplo, que a gente vê muito antes com essa montagem do Kessler. Mas o teatro absurdo, tanto o teatro absurdo quanto o épico, por vias diferentes, se atém aos primados da representação de um cosmos textual fictício. Ambos não desconfiam daquilo que é o teatro. Quer dizer, é teatro, é a atitude teatral sendo usada, no caso do teatro épico, para criar um distanciamento, no caso do teatro absurdo, para criar uma certa sensação de nonsense. Ao mesmo tempo, a partir dos anos 60, você tem essas características, intermedialidade, já falei aqui, a civilização das imagens, o ceticismo quanto as grandes teorias metanarrativas, e isso acaba com a hierarquia que havia assegurado não só a subordinação dos recursos teatrais ao texto, como também dessa maneira a sua coerência mútua. Acho que aí também tem uma coisa, é que na tradição europeia a forma do teatro, propriamente dito, independente do texto, era considerada uma coisa relacionada com o universo da cultura popular. E aí você tem aquela questão da baixa e alta cultura, que a partir dos anos 60 é totalmente chacoalhada. Portanto, aquilo, a gente já falou aqui do rock, o rock constitui um exemplo clássico disso, como elementos da considerada baixa cultura passam a ter uma visibilidade jamais acontecida até então, e começam a anunciar o declínio dessa concepção de high culture, ou de, como é que chamam nos Estados Unidos, não é high culture, é de cultura, aquilo que a gente chama aqui, também por um termo péssimo, que é cultura erudita. Então, a cultura que eles chamam pop, que é, na verdade, popular, cultura popular, que para a gente aqui é o folclore, e que para eles chama-se folclore, essa cultura popular, que é a cultura de massa, a cultura do consumo e tal, passa a ganhar espaços, inclusive criando um mal-estar e uma instabilidade nos terrenos da cultura elevada, da alta cultura, lembrei agora, do high culture. Então, todo esse esquema está sendo chacoalhado, não está em primeiro plano mais a questão de saber se e como o teatro corresponde adequadamente ao texto, que tudo irradiante cabe aos textos responder se e como podem ser material apropriado para a realização de um projeto teatral. Eu acho que isso tem vários matizes, mas um deles é, por exemplo, a gente pode pensar no próprio Beckett, que tem um texto rarefeito, como que desconfiasse da própria situação cênica ali. E aí também há uma coisa que ele fala muito de passagem aqui, que é a inovada presença do performer. Quer dizer, o entendimento já da figura de alguém que está atuando diante do público, mas que não é mais propriamente a figura do ator. Não se trata mais propriamente de alguém que atua, mas alguém que performa. Eu acho que essa distinção, que foi tão bem percebida por autores e criadores de teatro de Grotovski e Augusto Boal, introduz um teatro performativo, um teatro de natureza que incorpora a anterioridade da performance do ator na própria concepção de si, e um teatro também que traz elementos daquilo que pertence ao universo da cultura popular que as vanguardas põem em circulação. É o que a gente vai ver em seguida. Mas, antes disso, ele vai falar de uma coisa que é muito importante, que não é muito falada, que é a questão do formalismo simbolista. E, para isso, ele cita o Michael Kirby, que propõe que se faça uma distinção entre o modelo antagonista e o modelo hermético de vanguarda. O modelo hermético seria esse que tem que ver com o simbolismo, com o teatro simbolista, que é um... De resto, vamos nos entender novamente, lembrando lá o Christophe Charme. Esse é o teatro que não era visto pelo grande público, que é totalmente alternativo do alternativo. E, de outro lado, você tem, ao longo do século XX, um modelo antagonista. Com isso, embora isso pareça redutor, e, de certa forma, acho que é, mas a ideia do Michael Kirby é distinguir entre aqueles procedimentos da vanguarda, que são procedimentos de natureza, digamos, investigativa ou auto-investigativa, ou auto-poética, se quiserem, daqueles que são de enfrentamento, de antagonismo propriamente dito. Então, da primeira questão, quer dizer, do modelo antagonista, ele dá exemplos que começam lá no Burrey, na Paris de 1896. Ele diz que, naquele tempo, a palavra merda do início da peça ainda conseguia chocar a burguesia, ainda mais porque não era pronunciada merda, mas sim merda. E tem início aqui, conduz, passando pelo futurismo, dadaísmo, pelo surrealismo, a nova estética da provocação. Essa estética da provocação se espraia, inclusive, ao longo das nostalgias dessa provocação, que parece já não fazer tanto sentido na segunda metade do século XX. Daqui a pouco a gente volta a isso, falando de algo que, inclusive, nos liga lá com o situacionismo e tudo mais. Paralelamente, mais um pouco, começou com o simbolismo que Kirb chama de vanguarda hermética. O simbolismo demonstra uma virada para o interior, diz ele aqui, distanciando-se do mundo burguês e de seus padrões para um mundo muito pessoal, privado e extraordinário. a representação simbolista tinha lugar em pequenos teatros, era indiferente, distante, estática, envolvendo pouca energia física. Ou seja, os corpos, inclusive, não tinham uma representação ou uma atuação que fosse virtuosa, vamos dizer assim. Então, portanto, a performance estava presente, mas num outro sentido, num sentido mais próximo do que nós começamos a entender como performance nos anos 70. Porque não é a performance para você demonstrar como um trapezista uma competência. É uma performance no sentido de que você sai do lugar onde normalmente o corpo em cena está para fazer uma outra coisa que tem muito mais proximidade com aquilo que ele vai falar páginas adiante, que é a cerimônia ou ritual. A iluminação costumava ser fraca, os atores costumavam atuar por trás de reposteiros. A arte era reservada, isolada, completa em si mesma. Podemos chamar isso de modelo hermético da representação de vanguarda. Essa é a ideia do Michael Kirby. Obrigado, Lia. Obrigado por acompanhar. Essa ideia do modelo hermético, que Meterlink dizia, que é o principal autor disso, que a peça de teatro deve ser, antes de tudo, um poema, é um modelo que, não obstante ser muito alternativo na época, incendiou a formação de muitos artistas. Veja que, por exemplo, o Marinette, até o Marinette, a primeira revista que ele fez, chamada Poesia, era uma revista simbolista. O simbolismo tem uma importância muito grande, inclusive para o modernismo brasileiro não tão reconhecido assim. Os primeiros modernistas brasileiros talvez tenham sido os simbolistas e não os autoproclamados modernistas, porque os simbolistas, como Daria Veloso e o tempo sendo pitagórico lá em Curitiba, como Pedro Quilquerra aqui na Bahia, como vários outros, antes da década de 20, estavam já produzindo coisas absolutamente extraordinárias em consonância, em conexão com autores como Baudelaire, Rambô e tudo isso. E, depois, autores mais singulares, por exemplo, como Tristan Corbier, e isso para falar só da poesia. Fora aquilo que se fazia, que eram verdadeiras cerimônias nesse estilo. Fora o conhecimento de Meterlink, que também era bem conhecido na Rússia, e que foi montado na Rússia de forma mais ostensiva até, segundo constam as crônicas, mais do que mesmo no restante da Europa. Meyerhold montou Meterlink. Meterlink formou um repertório de teatro que foi visto como legítimo no começo do século XX, no começo do século XX, um teatro tido como um teatro de erudição para poucos. O Meterlink e outros autores que buscavam isso, que Mallarmé também buscava, e por isso escreveu para o teatro, que é serem os poetas do teatro, fazer um teatro poético, cujo texto é poesia, constitui superficiais... O teatro tradicional para eles constitui superficiais concessões ao desejo do público, que aspira à representação daquilo que considera como realidade reconhecível. Ou seja, eles desprezavam esse tipo de público, que buscava no teatro uma espécie de confirmação da sua própria realidade burguesa, e eles se esmeraram no drama estático, em que se abandona a ideia clássica de tempo linear e progressivo em favor de um tempo-imagem bidimensional, de um tempo-espaço. Não é à toa que isso vai reaparecer, por exemplo, no teatro do Bob Wilson, no teatro do Inguessurum, de autores, no Romeu Castellucci, de autores que já, mais recentemente, fazem esse teatro, como aconteceu aqui no Brasil, com o teatro de Gerald Thomas, com o teatro de Renato Cohen, com vários autores que fizeram, Felipe Rias, que fizeram um tipo de teatro que é um teatro de imagens. Foi assim chamado, inclusive, por uma certa crítica, não sem um certo sentido pejorativo, claro, né? Porque sempre existem as desconfianças, mas é uma coisa muito antiga, como se pode ver. Paul Claudel formula com entusiasmo sua diferença em relação ao drama. Ele diz que o drama é qualquer coisa que sobrevém, é algo que sobrevém. E no No, que é o teatro No japonês, que é uma das fontes de inspiração desse teatro estático, é qualquer coisa, é qualquer, é alguém que sobrevém. Em que, em francês, eu acho um pouco intraduzível. Diz assim, le drame c'est quelque chose qui arrive. Alguma coisa que acontece, se a gente fosse traduzir assim, ao pé da letra, alguma coisa que acontece. Mas é alguma coisa que sucede, vamos dizer assim. O Susequine sugere sobrevém, que eu acho muito bom. E no No, é alguém que sobrevém. Alguém que acontece pintar. Pinta alguém. Não pinta um acontecimento, alguma coisa que vá rolar. Não rola uma coisa. É alguém que pinta. É uma entidade, um fantasma quase. Ele diz aqui, essa formulação sugere a oposição fundamental entre teatro dramático e pós-dramático. Porque a aparição acontece no lugar de desdobramento de ação. Atuação em lugar de representação. atua-se no sentido de estar em presença. Aparece-se. Para Claudel, o No, o No, perdão. Nossa, me atrapalhei agora totalmente. O No, o teatro No, era uma espécie de drama monopessoal, apresentando a mesma estrutura do sonho. Evidentemente que isso é uma leitura muito ocidental do No. No tem outro sentido, muito mais familiar para os conhecedores do No, para as pessoas da cultura japonesa. Assim como todo teatro oriental, quer dizer, aquela coisa do teatro de baile, que Arthur vai buscar, é muito também uma leitura ocidental disso. Mas, é essa busca do novo cerimonial teatral, isso é uma expressão do Mallarmé, que diz que também a missa católica podia servir de modelo para o teatro. Isso é interessante, porque eu tenho um exemplo aqui que eu separei, que é um trabalho que antecedeu o teatro da Bauhaus quando Schlemmer vai fazer esse teatro. Eu separei aqui umas imagens de uma montagem de uma coisa chamada crucificação, Kreuzigung. Deixa eu ver, ele não conseguiu compartilhar agora. Vamos ver, agora vai dar certo. É porque a página não estava carregada, fazia tempo que eu abri. Vamos lá ver se a gente agora consegue compartilhar. Deixa eu pegar o arquivo, para vocês verem uma imagem disto. Cadê? Onde eu estou aqui? Isso. Vou mostrar aqui para vocês. Essas são as imagens que você encontra na internet, do Kreuzigung, crucificação. Mas eu quero passar para uma imagem específica, mas aí eu vou ter que interromper o compartilhamento para poder compartilhar essa guia em específico aqui, que é a guia que tem essa imagem ampliada. para vocês verem, então, o que é isso, que é a partitura. O que é isso aqui? É a partitura... Ainda não tinha adicionado. Essa é a partitura do Kreuzigung. Nessa época começou a se desenvolver e se adensou ao longo do começo do século XX, uma colaboração muito grande entre artistas visuais, se quiserem artistas plásticos, e artistas do teatro. Sendo que, muitas vezes, havia uma invasão de parte a parte, com vantagem para os artistas visuais, que às vezes invadiam o mundo do teatro. Kandinsky fez isso. E aí a gente está vendo um trabalho de um autor chamado Lothar Schaier, que fez parte do grupo do Johannes Ethan, que deu aula na primeira fase da Bauhaus, a fase considerada impressionista, que vai de 1919 a 1923, quando acontece a exposição Arte e Tecnologia, na Bauhaus, e a guinada em direção ao modelo de Bauhaus, que a gente conhece, que está no senso comum mais ligada a uma coisa tecnológica e de arquitetura moderna. Mas, numa primeira fase, a Bauhaus foi muito influenciada pelo expressionismo, que, aliás, é uma usina de influência para toda a arte produzida na primeira metade do século, para toda a arte produzida no começo do século de Viena. Tem um livro de um autor chamado Karl Schoss, que conta um pouquinho daquele ambiente de Viena, um ambiente onde está Schoenberg, onde está Alban Berg, onde está Freud, e que tem esteticamente uma aparência como isso que vocês estão vendo aí. e isso é uma partitura de uma dança, que, na verdade, é uma partitura de uma peça que se chama justamente Crucificação. Esse Lothar Schreier fez na Bauhaus duas peças, A Lua, The Amount, e Crucificação. Nos diários do Oscar Schlemmer, quando ele é convidado pelo Walter Gropfius para ir primeiro dar aula na Bauhaus na oficina de madeira ou metal, uma coisa dessas assim, depois é que ele vai criar a oficina de teatro, o Schlemmer anota que ele assistiu sem um certo mal-estar a essa montagem. Como que era isso? Essas partituras indicam os movimentos que os atores devem fazer em cena e eles recitam o texto num tom monocórdio, e que é uma coisa assim muito característica da releitura do romantismo alemão que é feita pelo expressionismo, com a fatalidade da morte, tem uma famosa peça de Vedequint, não de... Ai, meu Deus! Daqui a pouco vai aparecer aqui, acho que é Cocosca, que é Morte Única Esperança das Mulheres, enfim, há uma misturada de misoginia em alguns casos, não nesse caso aqui, mas de misoginia, de incompreensões em relação às diferenças com um certo esoterismo que, nessa época, está muito em moda, que vem da teosofia do Rosa Cruz, misturado com os fatalismos diante da morte, misturado com uma expectativa diante de uma transformação do mundo que é iminente, que vai se dar com a Guerra de 1914, a toda uma juventude que sonha com um heroísmo meio fora de sentido. bem, enfim, esse caldo de cultura e todo que se monta aí, ele era representado por peças como essa, que deviam ser mortalmente chatas de assistir, porque era uma coisa como uma cerimônia muito lenta e com uma... 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 formulação poética também, muito dramática, primeira, que seria até um pouco grotesicamente dramática, né, os trechos que estão aí falando de estrangeiros, de não conformidade com o mundo, inclusive existe... está aí a palavra, ab-shidok, vai ser uma... um dos... dos... dos nomes, um dos poema que vão estar na série das canções da Terra. do Gustav Mahler que ele vai musicar e que são um exemplo musical dessa melancolia expressionista a canção mais grave mais tristonha das canções lá da Canção da Terra se vocês quiserem ouçam tem aqui no Youtube Canção da Terra do Gustav Mahler vocês vão perceber isso muito claramente então é uma ambiência da época que sugere um tipo de teatro meio teatro como eu vou dizer cerimonial cerimonioso tem uma outra imagem aqui que foi até eu vou voltar para o compartilhamento da tela essa foi uma imagem que inclusive coloquei aí na chamada do vídeo no Facebook que é essa imagem aqui que são outras imagens do Kreuzigung isso aqui são os figurinos dos atores a gente para a gente interessa muito isso aqui porque essas imagens dos figurinos dos atores chamam atenção para o uso já de uma correspondência entre cores formas geométricas que vai aparecer principalmente no teatro do Schlemmer quer dizer o Schlemmer vai destacar disso o aspecto formal e vai fazer o uso disso de forma mais criativa e mais alegre do que a do Lothar Shraia uma palavrinha sobre o Lothar Shraia que ele acaba sendo eu pensei que eu estava mostrando para vocês mas eu tinha esquecido de colocar as imagens então por isso devia estar parecendo meio surrealista olha um desenho do Kandis que está no meio dessa história aqui ou não do próprio Lothar Shraia mas que se parece com Kandinsky ele vai o Lothar Shraia vai ser importante e vai deixar muitas influências inclusive no próprio Kandinsky mas aí acontece uma coisa triste com Lothar Shraia é que ele no começo dos anos 30 depois dele ter dado Osnambauhaus e ele sai com um grupo dos místicos e dos proselitistas como chamava Walter Gropius esse grupo em torno do Johannes Iten ele vai se afastar desse universo intelectual do qual ele fazia parte e vai se voltar para uma atitude religiosa tradicionalista que vai culminar com a conversão dele ao catolicismo na década de 30 justamente na época da ascensão do Hitler ao poder e depois ele vai assinar um documento reconhecendo um documento famoso vocês encontram isso na Wikipédia reconhecendo que a autoridade e reconhecendo a superioridade do pensamento do Hitler e do pensamento cultural muito embora do nazismo muito embora ele tivesse sido inclusive os trabalhos dele tivessem ido parar na exposição de arte degenerada promovida pelo governo nazista mas ainda assim ele sucumbiu a isso acabaria morrendo em 66 mas evidentemente a narrativa a história da vida dele acabou se perdendo nisso aí estou falando isso tudo para dar um exemplo desse tipo de coisa que era o tal do drama estático que vinha desde o século 19 com o Meter Link e que é uma espécie de poesia cênica como diz aqui o o Hans-Ties Lehmann estou falando de um exemplo que me espanta que o próprio Lehmann não cite sendo um exemplo da própria Alemanha a concepção teatral simbolista visava a predominância do discurso poético no palco portanto Meter Link assim como Greg afirmava que não era possível montar as grandes peças de Shakespeare porque elas não eram de modo algum cênicas na sua encenação e a sua encenação seria perigosa perigosa no sentido de que ia estragar o poético né é uma frase inclusive do próprio Meter Link ele diz algo de Hamlet morreu para nós no dia em que vimos em que o vimos morrer em cena o espectro de um ator o destronou e não mais podemos afastar o usurpador de nossos sonhos né quer dizer uma falsificação né estragou o poético né da obra de Shakespeare de Hamlet né é uma leitura naturalmente feita a posteriori do próprio Hamlet tão teatral né então esse teatro estático do Meter Link foi muito apreciado por um grupo muito seleto de pessoas em certa época e aqui entra como forma histórica que inclusive recupera formas históricas antigas do teatro como monodrama duodrama e o melodrama do século XVIII e portanto algo que está lá naquele drama barroco de que a gente falou antes uma espécie de tragédia curta que se restringe a uma cena um monodrama e a uma situação né o duodrama e que ocasionalmente era chamado de drama lírico e esse drama lírico na verdade é o o drama barroco alemão né lá o Trauaspeu né a denominação drama lírica indica que aqui não tinha lugar uma ação que se desenvolvesse progressivamente com impactos intrigas e empreendimentos entrecruzados mas como no drama elaborado para o espetáculo né e ele até cita o mestre dele o Peter Sonde que diz né como mostra Sonde a situação da poética dos gêneros é evidentemente outra no caso do drama lírico de Mallarmé e Meter Link e Eids ou Hoffman Stahl porque esses outros autores também aparecem aí Mallarmé tem uma peça famosa nesse sentido que é Rodeade que você quando lê você pensa assim como que isso vai ser encenado mas também é o caso por exemplo do Meter Link da Intrusa e dos cegos no caso dos cegos Lise Ovegla dá para encontrar todas essas coisas tentativas de montagem de todas essas coisas na internet uma vez encontrei uma dos cegos que era alegadamente uma tentativa de fazer uma montagem mais próxima possível daquilo que Meter Link fez você vê um grupo de pessoas como são cegos eles não podem se movimentar estão todos paralisados sentados em alguns lugares e só falam coisas mas eles não se movimentam então é daí que vem a história do drama estático da mesma forma que na crucificação no Kreuz segundo do Lothar Schreier as figuras entravam todas duras no movimento assim ou então viravam de lado em movimentos que são muito semelhantes a algumas coisas mais radicais que você encontra no cinema expressionista alemão como nós sabemos essa conexão entre o cinema expressionista alemão e o teatro expressionista foi feita pela Lothar Eisner no livro chamado A Tela Demoníaca em que ela estuda as relações entre o diretor expressionista alemão Max Reinhardt de muito sucesso na época a gente pensa que hoje não mas na época fazia muito sucesso e o cinema expressionista como os atores formados pelo grupo do Max Reinhardt acabaram indo parar no no expressionismo que é a parte que ele chama Atos e Ações em que ele diz que o pós-dramático começa absorvendo os movimentos de vanguarda o desmantelamento do contexto o privilégio da falta de sentido da ação no aqui e agora que é uma coisa que acontece no dadaísmo quer dizer o nonsense pelo nonsense abandonaram o teatro como obra e como produção sentido em nome de um impulso agressivo um acontecimento que incluiu o público em ações no caso do futurismo eu já citei essa situação aqui das peças futuristas de teatro síntese futurista ou sacrificava o nexo casual narrativo em favor de outros ritmos de representação especial lógica do sonho no caso do surrealismo é de se assinalar que nessa época um pouco mais adiante nos anos 30 na segunda metade dos anos 30 é que Walter Benjamin está escrevendo narrador e que é um texto muito mal compreendido porque normalmente as pessoas entendem que ele está lamentando seria um texto lamentoso e de certa medida essa leitura até é possível de fazer mesmo um texto lamentoso em relação às antigas narrativas em torno da fogueira e a tradição narrativa porque na verdade o que o Benjamin está tentando chamar a atenção é o fato de que não há mais possibilidade dessa narrativa essa narrativa está degringolando e isso é uma coisa que ele provavelmente chegou a essa conclusão em grande parte por sentir que esse degringolar se dava também os extratos mais avançados da criação artística da época essa é a concepção de vanguarda portanto que quebra com esses fatores que o Michael Kibbs chama de linha antagonista da vanguarda que foi determinante para a estética teatral e para o deslocamento isso é uma coisa que eu gosto muito que o 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 teatral. O ato de observação, as reações e as respostas latentes ou mais insíduas dos espectadores se tornam, inclusive, uma parte componente ativa do acontecimento. Isso não começa, portanto, na segunda metade do século XX. A segunda metade do século XX torna isso algo sistemático, mas já estava presente na primeira metade. Os futuristas desejavam provocar escândalo e desejavam ser atraídos pelo público, por um tipo de plateia que pudesse intervir o máximo possível, inclusive agressivamente. O acontecimento teatral torna explícito tanto a processualidade, que lhe é própria, quanto a imprevisibilidade, que é alguma coisa que, nas tradições mais sofisticadas da criação artística, geralmente é contornado ou, se não, é abordado com o sentido de, como, por exemplo, no caso do jazz, de falta de necessidade de você fazer um um preparo porque você já conhece todo o vocabulário e aí você improvisa a partir do vocabulário conhecido. Mas isso é uma coisa que não era comum, era comum no jazz, não era comum na grande arte, na arte elevada. Isso provoca, inclusive, como se sabe, desconfianças de autores como o adorador, não pode falar do Benjamin, já falei aqui. Ou seja, na época não havia suficiente percepção para a assimilação dessa fragmentação, dessa decomposição, dessa desconstrução que se processa em todo o campo artístico, que vai ficar claro na segunda metade do século XX. A transição da mensagem bem delineada para o ato performativo, uma recolocação de especulações artísticas do primeiro romantismo, claro. O teatro só se manifesta, que diz, como uma metade, é como se ele esperasse pela presença e pelo gesto do espectador desconhecido que apresenta a outra lasca por meio de sua instituição, sua vida de compreensão, sua fantasia. As atrações, o teatro começa a incorporar uma coisa que é característica da diversão popular e que está lá atrás, na sua própria origem, como a gente já falou aqui, que tem que ver com o espetáculo de variedade, com o circo. Nós vimos também com Cristóvão Charli que esse tipo de entretenimento popular foi empurrado para a periferia das cidades para o desenvolvimento do alto teatro burguês e, portanto, o teatro tinha sentido sempre com relação dilemática com isso. Oswald de Andrade proclamava que o artista da cena mais interessante que ele considerava era o Piolin, que era um palhaço de circo. Então, evidentemente, a partir do modernismo, assim, tem inúmeros sinais de que o modernismo despreza a formação da alta cultura do teatro por perceber, evidentemente, que isso já chegou a um patamar que não se sustentava mais e que era necessário, portanto, aproximar-se daquilo que o teatro tinha deixado pelo meio do caminho e que, de resto, também era aquilo que correspondia a algo que as classes elevadas que tinham produzido esse teatro burguês não gostavam e tinham deixado de lado, que era esse entretenimento popular. o filme grotesco, os teatros de sombra, tudo que surge em Paris por volta de 1880 é a mesma data que eu falei, que é mencionada pelo Christophe Charlie e a mesma data de desenvolvimento, isso é descrito por vários autores, dos panoramas, das atrações, as mais diversas, que você encontra isso, inclusive, num livro que está aqui, entre os livros que eu pretendo voltar ainda, que é o cinema e invenção da vida moderna, que conta uma história do desenvolvimento de um tipo de entretenimento, de dois entretenimentos populares, que é o cinematógrafo e os panoramas, e como esses entretenimentos populares se tornam grandes atratores de público, e, portanto, preservam a noção de espetáculo por mais um tempo para que ela seja progressivamente conduzida para uma ideia de consumo conspicuo, para uma ideia ao mesmo tempo de popular e ao mesmo tempo de consumo, que é aquilo que vai convergir justamente nos anos 60. De sorte que, quando o Gui Debote se escandaliza com a sociedade de consumo, por ela ser a sociedade, e constata, como está a razão, que ela é a sociedade de espetáculo, ele constata isso tendo, em grande medida, a percepção de que aquela forma de entretenimento popular, aquele enredo mal costurado, aquele dramalhão, aquele melodrama, todas aquelas características que pertencem ao universo circense, ao universo de espetáculo de variedades e tal, já fazem parte da vida cotidiana até nos anúncios de televisão, na economia criativa para produzir uma coisa sedutora, para você comprar um carro, para você comprar um produto, um sabão em pó, um detergente, uma coisa assim. Isso vai ser tematizado pelo Gui Debote, desse ponto de vista, e vai ser cinicamente utilizado, evidentemente, pelo Ed Warwick, por exemplo, no próprio universo da obra de arte. Quer dizer, a obra de arte é destronada de toda a possibilidade de ser um lugar sagrado ou separado desse mundo do consumo, e aí, então, a convergência definitiva entre os universos da alta e baixa cultura, com o prejuízo desta primeira alta cultura, no sentido que aquilo atribuía toda uma tradição europeia, que também começa a ruir diante das pressões que os grupos minoritários, os grupos divergentes começam a fazer. E aí, portanto, a própria alta cultura é obrigada a incorporar os quadrinhos, esteticamente falando, incorporar os quadrinhos, incorporar a televisão, incorporar o cinema, que a essa altura vai se tornando grande arte também, e, ao mesmo tempo, vai se dando a entrada em cena daquelas poéticas dos negros, dos indígenas, da LGBTQI+, que naquela época não se chamava assim, enfim, todos os grupos minoritários antes excluídos da expressão artística. Esse é um processo que ainda está em curso, parece-nos muito novo, mas ele já vem acontecendo há muito tempo, e ele ainda está em curso também no sentido da sua sofisticação estética. Isso é um processo que dura muito tempo, então, muitas vezes, a gente vê nesse terreno das discussões identitárias, eu estou fazendo um curso aqui, mas apenas para que vocês entendam como se deu esse fluxo da história, nesse terreno das reivindicações identitárias, muitas vezes se repetem alguns dos clichês, coisas como panfletarismo e tal, que eram características de uma arte do começo do século XX. É natural, porque isso está tudo se desenhando ainda, 1960 para cá, historicamente, é um fiapo na história, então, portanto, isso é um processo que está acontecendo, assim como é o processo de incorporação dessa lógica do espetáculo até que ela desapareça dentro de um hipercapitalismo cultural ou de um capitalismo artístico, que é esse que a gente está vivendo contemporaneamente. Quer dizer, aqui não tem juízo de coisa borra, e tem coisas ótimas e coisas péssimas dentro desse processo. Então, voltando lá, o teatro moderno foi influenciado também de maneira determinante por essas formas de entretenimento populares, e que foi, de início, frequentado principalmente pelas camadas mais baixas, mas o espetáculo de variedades acabou se estabelecendo como um divertimento também muito apreciado pelas classes superiores. De sorte que, por exemplo, hoje a gente pode dizer que nas grandes capitais, Nova Iorque, Berlim, para pegar aquelas citadas pelo Christoph Schaller, os principais espetáculos teatrais, na verdade, são espetáculos de entretenimento um pouco mais do que espetáculos de variedades, porque são as formas tradicionais, quer dizer, quem vai assistir hoje a uma coisa, a uma encenação de alguma peça como Cats, que ficou muitas décadas em cartaz, nem sei se está sendo encenada ainda, mas uma coisa desse tipo de mainstream de teatro, naturalmente vai ver algo que já está formatado para um tipo de coisa de entretenimento popular. E as próprias regras pelas quais essas peças se construíram, musical, moderno, contemporâneo e tudo mais, também já foram assimiladas por um grande público, que é um público recém-chegado a um poder aquisitivo mais alto e que não tem ainda uma... É muito semelhante em tudo, é muito semelhante a situação entre aristocracia e burguesia. Repete-se, como diz o Marx, meio como faça essa mesma situação, são pessoas que almejam como todo mundo quer amor, todo mundo quer amor de verdade, uma pessoa boa quer amor, uma pessoa má quer amor, como diz a canção do Arnaldo. As pessoas querem buscar essas referências, querem se alimentar de novas, de coisas que elas julgam por elas, pelo juízo delas serem coisas novas, que na verdade são aquilo que entrou num regime de diminuição de informação, de baixo teor de informação, mas de grande apelo público para grandes públicos e que se viabiliza, portanto, como espetáculo. Isso significa que as próprias formas do espetáculo, que vêm principalmente desse teatro sem texto, elas vão cada vez mais se diluindo dentro de uma massa de informações a ponto de nós hoje traduzirmos isso individualmente. Eu aqui fazendo isso ainda um pouco mais convencionalmente, mas as pessoas fazendo isso em celulares, em TikToks e coisas assim. Quer dizer, nós já engolimos espetáculo. Quando tudo for espetáculo, nada será espetáculo. É nesse sentido que eu estou dizendo do declínio do espetáculo também. A gente foi devorando essas categorias, a princípio existentes como categorias separadas. Mas ele fala, ele detalha mais um pouco. Cabaré e o espetáculo de variedade vivem do princípio da parábase, quando o ator sai de seu papel e dirige-se diretamente ao público. Coisa que hoje, cada um dos protagonistas do espetáculo já faz sem que haja sombra do público. Cabaré se baseia na possibilidade de aludir a uma realidade de vida que é comum a intérprete e ao público, contendo por isso um fator de performance que está inseparavelmente ligado ao modo de vida urbano, à cultura comum da cidade, na qual as informações dos gracejos são compreendidas de imediato. Tem uma instantaneidade. Isso reformou a torre de marfim da arte e, ao mesmo tempo, inspirou o desejo de um teatro que fosse um acontecimento, feito por todos os participantes na atualidade compartilhado do aqui e agora. O Homem Urbano Atual dizia, já em 1900, Otto Julius Bierbaum, que o homem urbano atual tem os nervos do espetáculo. Isso é 1900, é o primeiro ano do século XX. Ele dizia assim, o homem urbano atual tem os nervos do espetáculo de variedades. Ele raramente é ainda capaz de acompanhar grandes contextos dramáticos, de afinar sua sensibilidade com um tom de três horas de teatro. ele quer variedade. Hoje, veja uma coisa como assistir no cinema um filme de Tarkobs, que é uma coisa penosamente difícil. Eu mesmo considero que, para mim, é difícil. Eu fico cansado. É um tipo de apreensão do tempo da criação artística que é muito complicado. A percepção da cidade grande cada vez mais impaciente requer uma aceleração que será reencontrada no teatro. O ritmo do Bodeville, com essas técnicas de transição rápida, sua proibidade e seu humor, passa a ter influência sobre as formas elevadas de teatro. A música ganha maior importância, com um elemento de integração, intermediação. As canções realizam a função que os líderes tinham nas peças populares. Atualmente, ele está se referindo aqui, principalmente, à grande arte que foi desenvolvida, inclusive por Brecht, nos espetáculos musicais, como a Ópera dos Três Vinténs e tudo mais. Ganha o terreno na dramaturgia as peças de um só ato. O teatro pós-dramático transferirá esse desmoronamento de continuidade, acho muito interessante isso, também para os dramas clássicos. Então, reinterpretam-se os dramas clássicos à luz desse desmoronamento todo. São formas derrubadas de drama. E muitas encenações dos anos 80 e 90. Basta pensar em Leander Hausmann, o despedaçamento das ações e do tempo se manifesta em números individuais. É uma coisa que, inclusive, quase o teatro, quase não teatro que o Renato fazia em algumas ocasiões, como o primeiro projeto de cena de arte do corpo em performance, era quase que uma coletânea de ações individuais. Quer dizer, monta-se uma espécie de happening com atuações que nada tem mais de relação umas com as outras. E aí vem um conceito da Gertrude Stein, que é o conceito de peça-paisagem. E aí eu queria abrir um parênteses para falar da Gertrude Stein, que é uma artista bem pouco, que se presta pouca atenção no Brasil. E há um paira sobre a Gertrude Stein, um certo entendimento equivocado sobre ela, porque se tem a impressão de que ela, uma, seria hermética, ela, na verdade, está um pouco nas duas coisas que o Kirby fala, ela é um pouco essa estética de agressão e, ao mesmo tempo, hermética. E, ao mesmo tempo, ela era uma dissidente, não só pela existência dela, uma mulher abertamente lésbica, numa cultura, naquela época, ainda muito conservadora, mas ela monta em torno de si, tanto nos Estados Unidos como, principalmente, na França, uma pléiade de artistas, o Picasso frequentava essa casa, o Dali frequentava, são os artistas mais relevantes daquela época, ali, em Paris. E, além disso, ela se torna uma espécie de comentarista, de cronista do tempo que ela está vivendo e ela aponta para várias transformações que são muito inassimiláveis. No Brasil, por exemplo, muita gente não sabe disso, um dos grandes fãs de Gertrude Stein, que é perceptível isso na própria produção dele, era o Ali Salomão, um grande leitor de Gertrude Stein, um grande fã de Gertrude Stein, que incorporou muita coisa dela no Brasil. E, praticamente, ninguém traduziu Gertrude Stein no Brasil. As traduções mais conhecidas são as traduções, justamente, do Augusto de Campos, que se interessou muito por isso, inclusive, por esse aspecto recitativo da Gertrude Stein, o modo como o texto dela parece avançar sem avançar. Então, por exemplo, na tradução que ele sugere de quatro santos em três atos, que Gertrude Stein escreveu, como eu vou falar aqui bastante para o teatro, fica realmente difícil imaginar algum ator que pudesse ter a disposição de falar um texto como esse, Santa Tereza, poderiam ser quatro atos, se quatro atos pudessem ser dez Santa Tereza, Santa Tereza, Santa Tereza, quatro atos, poderiam ser quatro atos, Cecília, sequer Santana. E assim vai. Num outro texto, discute aqui, é um diálogo entre o quarto ato e o quarto ato. Na verdade, são falas do quarto ato que se sucedem, eu não vou repetir o quarto ato, mas o quarto ato fala, é o que é o ar, o ar é lá, o ar é lá, no que há o ar, por gentileza, observem que tudo é de uma só sílaba e pois útil, não produz sentimento, conter uma promessa, é um prazer, não necessita de estímulo, é só, o ar é só, sim, o ar é só, só de quê? O ar é só de ar, sim, o ar é só de ar, sim, o ar é só de ar. Então, esse tipo de coisa, inclusive, que produz uma certa espécie de decepção, é muito difícil de você assimilar. Numa outra edição que eu guardo com muito carinho aqui, da editora Noa Noa, de Santa Catarina, do Kleber Teixeira, eram edições muito cuidadas, o Augusto de Campos tem um volume sobre a Gertrude Stein, traduções dela, ele traduz um texto que eu considero muito, eu tenho uma gravação dela própria lendo, que é um texto muito conhecido, inclusive, dela, citado, inclusive, numa canção da Adriana Calcanhoto, que é o retrato acabado de Picasso. É se eu lhe contasse, se eu lhe contasse, ele gostaria, eu gostaria, se ele contasse, ele gostaria, se Napoleão, se Napoleão gostasse, gostaria, ele gostaria. Como você vai fazer para um ator falar isso como um diálogo? Quer dizer, você estabeleceu uma regra que a cada duas palavras, uma palavra se repete, assim por diante. Se Napoleão, se ele contasse, ele contasse Napoleão. Gostaria, se eu lhe contasse, ele contasse Napoleão. Gostaria, se Napoleão, se ele contasse. Se eu lhe contasse, Napoleão, se Napoleão, se ele contasse, ele gostaria, ele gostaria, ele contasse. É alguma coisa que, por exemplo, está presente no discurso dos esquizofrênicos. Eu conheci pessoas que, uma pessoa em específico aqui, que perdeu completamente o juízo, que falava dessa forma, que repetia essas palavras e tal. Quer dizer, é uma construção que implode o texto. Os textos de Stein praticamente, diz o Lema, não foram montados, praticamente não foram montados e tiveram mais efeito de provocações produtivas. Vitkevics, que é outro autor, formulou a matéria a qual suas próprias peças correspondiam de modo apenas parcial. Gertrude Stein fala de sua ideia de peça-paisagem. Isso aparece como reação à sua experiência pessoal de que o teatro sempre a deixava terrivelmente nervosa. Por quê? Sempre se referia a um outro tempo, o teatro, passado ou futuro, e exigia um esforço contínuo durante sua observação. Trata-se de um modo de perceber. Então, ela tenta modificar esse modo de perceber mesmo. O que se torna característico aqui é menos o aspecto pastoral, e mais a compreensão do teatro como poesia cênica integral. Eleanor Fuchs nota, com razão, que é, sobretudo, tão lírico, essencialmente estático e reflexivo, que é a chave para ligar, por exemplo, Richard Foreman, retrospectivamente a Gertrude Stein, meter link horizontalmente a Bob Wilson e vários contemporâneos que criam encenações como paisagens, em que você está assistindo a peça e ela se organiza diante de você como se fosse a montagem de uma paisagem em movimento. Gertrude Stein não fez mais que transpor para o teatro a lógica artística de seus textos, o princípio do presente contínuo e progressivo, de encadeamento sintático e verbais, como ocorre depois na música miliminalista. E aí é o caso de citar, por exemplo, Laurie Anderson, que fez uso também de coisas desse tipo, que parece marcar o passo de modo estático, mas, na verdade, são sempre acentuados de maneira nova em variações e modulações sutis. Quer dizer, eu li aqui muito rápido e de forma muito apressada, mas é possível você, por exemplo, entre a segunda e a terceira repetição de uma palavra, se for o caso de uma repetição de três, você dá ênfases diferentes em cada uma. A estética da Gertrude Stein tem grande importância para o teatro pós-dramático, porque é fora da América do Norte, ainda mais como elemento subjacente, e ele cita o caso de Bonnie Marranca, que enfatiza sua influência sobre a vanguarda e a performance, depois que o Living Theatre montou Vozes de Senhoras, em 1951, grupos como Judson Poets Theatre, que é o Judson Church, La Mama, Performance Group, passaram a representar peças de Gertrude Stein com mais frequência na década de 1960, nos anos 70, foram Richard Fornman e Robert Wilson, e aqui entre nós, nos idos de 1999, Renato Cohen montou Dr. Fausto Liga à Luz, numa tradução do Fábio Fernandes, que foi muito bem feita e que resultou numa apresentação, eu tento não chamar de espetáculo, que aconteceu na sala da Anirã Barbosa, que foi memorável, que poucos viram, acompanhei isso de perto. Foi a primeira ocasião que nós usamos, por exemplo, cenários produzidos em realidade virtual, com programas de 3D. Não sei se outras pessoas estavam fazendo isso na mesma época, mas nós fizemos isso naquela época. Estava lá também, cuidando disso, o Rogério Borovic. Ele fala de Gertrude Stein, de Wittkiewicz. Eu não quero falar muito de Wittkiewicz, porque eu já não consigo pronunciar direito o nome, quanto mais poder dizer alguma coisa sobre ele, que eu não conheço o suficiente para que possa falar alguma coisa. Mas eu acho que também há uma outra coisa que acontece aqui, que eu vou até pegar uma outra página que eu tinha aberto aqui, com as imagens do Oscar Schlemmer. Schlemmer é um outro caso que representa muito bem isso que ele está falando, a tarefa do teatro consistir em comunicar um sentimento de unidade da totalidade universal em meio à diversidade. por isso são paradigmáticos para ele as tragédias antigas, os mistérios da Idade Média e o teatro do Extremo Oriente. Alguém que se interessou por isso ainda durante a Barrocha foi justamente Oscar Schlemmer. E eu quero justamente aqui mostrar para vocês nessa buscazinha rápida que mistura coisas que não têm nada a ver, os trabalhos do Oscar Schlemmer, em particular aquilo que ficou conhecido aqui como o balé triádico, esse trabalho que eu tive o privilégio de participar de uma reconstituição que foi feita no Senac, que nós fizemos no Senac. Deixa eu remover essa aqui e vou botar a outra imagem ampliada aqui de uma dessas imagens que eu estava mostrando ainda agora para que vocês vejam melhor a belíssima imagem desses figurinos que junto com o professor Ernesto Bocara que coordenou todo o projeto lá para os idos de 2009, nós fizemos lá no Senac em Santo Amaro, em São Paulo, a reconstituição primeiro de uma parte e depois do balé triádico completo. Não participei tanto dessa reconstituição quanto participei da reconstituição de uma das peças curtas de dança do Schlemmer que foi a dança das varetas com a bailarina Isaceppe. Nós trabalhamos juntos e fizemos a reconstituição de sul. Na internet tem, até hoje, se vocês procurarem o balé triádico, vocês vão encontrar essa reconstituição feita pelo Senac, até hoje o documentário está no ar, foi feito um documentário também na época, nossa, meu cabelo está onor, foi feito um documentário na época de recuperação, perdão, da reconstituição do balé triádico, né, e fizemos também essa reconstituição dessa dança específica e o projeto era para ir mais adiante fazer reconstituições de outras, da dança do metal e outras mais. O Schlemmer foi, eu estou mencionando ele aqui também, foi um artista que eu me interessei muito e trabalhei muito com, ele é um capítulo da minha dissertação de mestrado, tem interesse muito por isso. Em Schlemmer, fica muito claro isso também que ele está falando aqui, que é caminho para o teatro pós-dramático. As narrativas do Schlemmer são muito mais baseadas em critérios visuais, muitas vezes mítico-visuais, do que propriamente em alguma narrativa ou alguma tentativa de encadeamento de acontecimentos. Em vez de mimes e da realidade, trata-se de uma construção pura, estritamente exterior, que pressupõe uma metódica de deformação da psicologia e da ação, uma tese que Vittikevics partilha com o surrealismo e com o posterior teatro absurdo. Num tal teatro, se combina uma completa arbitrariedade dos elementos em relação à vida real e uma montagem extremamente precisa e perfeita. Essa propensão para a pintura acaba, aliás, no caso do Schlemmer, as pinturas dele eram uma espécie de esboços da cena que ele iria fazer, encontra-se a sua realização posterior nas formas de teatro mais recentes, sua teoria da forma pura encontra-se apenas num único exemplo de reação cênica imaginada e principalmente se fala de Robert Wilson. Mas a obra da Laurie Anderson, principalmente se assiste o filme dela Home of the Brave, tem muito de Oscar Schlemmer. Depois ele vai falar do expressionismo e vai falar da busca de possibilidade de representar o inconsciente cujos pesadelos e imagens de desejo não têm nenhuma obrigação de obedecer a lógica dramática. Aí entra de chofre mesmo a Lott e Eisner, o livro que eu já citei aqui, a tela demoníaca, onde ela demonstra, por exemplo, que uma peça, um filme como o Gabinete do Dr. Caligari é todo feito por atores que têm formação com o Hardweiter, no caso desse, tinha formação no teatro de Max Reinhardt, um teatro que, na verdade, buscava uma tal exacerbação dessa representação do homem como criatura impulsiva por meio de contorções externas, chegava a pintar os corpos, isso acontece no filme, máscaras e o modo de atuar marcado por trejeitos, que é bem característico de vários filmes do teatro do cinema expressionista alemão e curiosamente também isso você encontra também essa atmosfera de sonho, nossa, a imagem deve estar aparecendo para vocês muito patinando, porque para mim está patinando muito, essa atmosfera de sonho, de pesadelo, que inclusive tem toda uma historinha no gabinete do Dr. Caligari, que o filme foi feito para ter a forma que ele teve, mas precisou criar para o grande público, porque os produtores achavam que o público não ia entender, criar uma justificativa de que aquilo tudo era um sonho, então há um início, um fim que demonstra que aquilo não passa de um delírio de um louco que achava que o Dr. Caligari era tudo aquilo que é descrito no filme. Assistam, o gabinete do Dr. Caligari, vocês vão entender, aqueles que não assistiram vão entender o que eu quero dizer. isso que se observa no contexto do surgimento da dança de expressão, da dança expressionista, Ausdruck Tanz, que também aparece não só nessa dança de demonstração Ausdruck, mas também no Tanzteater, no teatro dançado, um tipo de teatro para o qual contribuiu muito Oscar Schlemmer e também, e claro, principalmente a Mary Wigman, que é o grande nome disso, então aí é preciso falar daquele grande nome, do gigantesco nome da dança expressionista alemã que é Mary Wigman, que aí vai desdobrar-se em vários outros, Curtiôs e tal, em vários outros artistas desse teatro, desse dança-teatro expressionista. Quanto ao surrealismo, a técnica do corte, colagem, montagem, promove o ritmo, inteligência, capacidade associativa do receptor, e isso é uma coisa que fez com que o Benjamin ficasse encantado com o surrealismo, na exposição internacional do surrealismo de 1938 em Paris, batizada por André Breton como uma obra de arte-acontecimento no sentido do Evenemann, a Nouveau Radar e Evenemann não só reunia sobre a direção de Marcelo de Champ vários objetos surrealistas conhecidos, que é o boneco do Hans Belma, a xícara de pelo da Meriton Oppenheim, o ferro de passar com o prédio do Man Ray, mas também invenções como o táxi e dali, cujos os ocupantes bonecos grotescos serão periodicamente molhados para os jatos d'água e a tal da rua surrealista, um ambiente todo coberto de fios e tudo mais, que já fazia aquilo que depois da exposição 18 Happens e 6 Passes e tudo o Yard do Alan Capra vão fazer que é fazer com que o espectador acabe entrando dentro de um mundo paralelo construído para essa finalidade, que é alguma coisa que o Richard Schechner chamou e diz aqui Environmental Theater, teatro ambiental, teatro que você entra dentro dele. Mas haveria muitas outras coisas a falar sobre o surrealismo, mas eu gostaria de pegar o surrealismo como ponte para falar também de algo que a gente encontra inclusive na própria busca do YouTube, isso é relacionado dessa forma, a gente encontra articulado com o surrealismo que é a questão do letrismo. Há no YouTube esse trechinho de filme aqui que é muito interessante que eu vou mostrar para vocês mas está no YouTube que eu tenho que compartilhar de novo porque não consegui compartilhar agora. É um trechinho de filme muito curto de dois minutos e é por isso que eu vou compartilhar aqui que é esse do letrismo de Isidore Zhu. O letrismo é um dos movimentos que vai dar origem depois ao situacionismo. A coisa começa nos anos 50 com os poetas frequentadores de livrarias. Vocês vão ver que é uma coisa um pouco engraçada porque eles estão vestidos de uma forma bastante convencional e fica um pouco grotesca essa mistura e que faziam uma recuperação de algo que está na tradição da performance da poesia de vanguarda que é essa história do sonorismo da poesia sonorista. Então aqui está lá letrismo é a última palavra da expressão poética em Saint-Germain-des-Prés e é preciso ouvir para acreditar essa filmagem que vocês estão vendo aqui é uma reportagem do Orson Welles. da poesia 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 Eu gostaria de explicar isso, por favor, sobre esses no sons. Você encontrou bastante no letras que você chamou isso, não é? É isso, sim. Por exemplo, letras Você tem um É um Não é um Sim, é uma mistura de letras e de ritmo, e a diferença de strength, na forma de sangue. Em algumas palavras. Bem, meu amigo e eu estamos procurando no estilo de poeta, no estilo de poeta. Nós estudamos a história do poeta, e então nós inventamos essa nova poeta, usando letras, escrevendo sinfonias ou poemas, o que nós chamamos letras, só com essas letras. Só com essas letras? Sim, certo. Bom, eu creio que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Quer dizer, se tratava, na verdade, de um emergente grupo de poetas que trabalhavam com essa questão da sonoridade, se espalhou pela Itália, por vários países, e que vem a ser aquela vertente da poesia de Panguadaepa, que é a poesia sonorista. Na verdade, muito mais afeita a um nível de experimentalismo superficial da sonoridade das palavras e tal. Não vem ao caso aqui desenvolver isso, que na verdade era um esforço de transformações que se deu em vários contextos, na visualidade, na sonoridade. E resultou, inclusive, em uma espécie de disputa em determinado momento com a poesia concreta, que, no entanto, também não advogava propriamente uma poesia visual, mas muito mais do que isso. E isso tudo teve implicado nesse caldo de cultura que foi esse momento inicial, que significava, na verdade, a incorporação do corpo na poesia. Quer dizer, este corpo que falava o poema não podia mais falar um poema como era o poema que já existia, e o corpo também já não poderia ser mais o mesmo. O Watson Wells está achando que achou uma coisa muito extraordinária, uma novidade, e tenta, de alguma maneira, pegar no pulo essa coisa nova que está surgindo, mas que, na verdade, era um resíduo do surrealismo. Isto vai levar, necessariamente, para um outro tipo de comportamento. Quer dizer, o letrismo vai convergir com outros movimentos até dar na internacional situacionista, que é, claro, uma alusão à internacional socialista, quer dizer, uma ironia disso. E isso vai nos conduzir, então, a essa absorção da noção de espetáculo. E vai saltar na frente o Gui Debord com essa ideia, com essa percepção de resto correta, a meu ver dele, de que você estava mergulhando na sociedade de espetáculo, e já no sentido dele, Gui Debord. Então, com isso, eu encerro os comentários dessa primeira parte do lema. A gente vai voltar aqui depois para falar de características específicas do lema e dessa questão do espectador emancipado, para a gente encerrar essa série de desconstrução de espetáculo, que hoje foi tão acidentada, porque teve que ser fragmentada em dois pedaços, porque aconteceu essa queda das energias em nossos transmissores outra vez, mas só que dessa vez a queda da própria conexão de internet. Eu peço desculpas a todos que acompanharam isso dessa forma. Aqueles que vão assistir esse vídeo depois não vão perceber essa quebra, o vídeo vai estar completo, mas eu agradeço a todos que estão assistindo, que já assistiram hoje, que passaram por aqui, e aqueles que assistirão mais tarde, porque eu vou recolher esse vídeo agora, e vou montá-lo para subir para o YouTube e brevemente ele já vai estar disponível no YouTube, como o capítulo 11 da parte 2 da Desconstruindo o Espetáculo. Convido vocês para daqui a 15 dias, talvez até antes, porque eu estou tentando ver se eu consigo concluir isso antes do canal entrar em férias, a ver os próximos passos disso, dessa narrativa que eu estou tentando construir aqui, e me despeço de todos, até a próxima. Lembrando a vocês que amanhã, dia 17, tem a estreia do quarto episódio do Perfolatino. E no sábado, já vou adiantando, no sábado teremos aqui uma nova edição de Cultura das Bordas, que anda um pouco parada há algum tempo e que eu vou retomar nesse sábado às três da tarde. É isso gente, muito obrigado e um abraço a todos, tchau.